A polícia civil do município de Epitacolândia conseguiu prender um homem e fazer a apreensão de uma arma de fogo. Esse homem tem envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia civil do município de Epitacolândia, com seus policiais, conseguiram prender ele. E ele está à disposição da justiça. O delegado Carleso Nespri conversou com a nossa equipe de reportagem. Bom, isso é mais um bom trabalho da equipe de investigação da delegacia de Epitacolândia, que em apuração a crime de roubo, vulgarmente chamado de assalto e furto, pegaram aí com suspeito do roubo após as investigações, conseguiram encontrar a arma que ele utilizou para cometimento do crime. Uma pistola calibre .32 alto, também chamada de 7.65. E diante disso foi lavrado o alto prisão em flagrante, arbitrado na fiança. E ele está aguardando o preso até o pagamento dessa fiança. Como se aliantar, que quanto ao roubo ele também foi autor, então também pedimos aos juízes a decretação da prisão preventiva dele, tendo em vista o assalto que ele cometeu. E também o furto. Estava com capacete e outros pertences aí que foram furtados aí da própria vizinha. Então a pessoa perigosa aí que foi tirada de circulação, e esperamos que seja mantida presa. Esse é o trabalho da Polícia Civil aqui do município de Epitácio Holândia, fazendo aí a prisão desse rapaz com envolvimento com droga e também com esta arma de fogo. Do município de Brasileia ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.